Hoje, ontem, coloquei no grupo, né, para mudar de assunto aqui, uma opinião mais contundente da galera. Agora, quero a opinião mesmo, pegar fogo esse negócio aqui. É, teve hoje, né, uma audiência pública, né, envolvendo as autoridades, né, e deputados, enfim, debatendo, João, a questão da torcida mista, nos clássicos Bavi. Você quer a opinião, Paulo Henrique, ou você quer que bote fogo? Eu quero que bote fogo, porque é importante. E aí, como é que você acha? Ah, salvação, ainda no clássico, Bavi. Ah, momento de civilidade entre as duas suicidas, ou isso aí é perda de tempo? Perda de tempo. Perda de tempo. Total perda de tempo, vou explicar porquê. Entendam. Não temos mais de maturidade. E aí, eu, enquanto um pouco mais velho, tenho 42, e vivi o tempo áureo do clássico Bavi, onde eu ia com os meus amigos Vitória, e eu tenho muitos, inclusive parentes e pessoas que eu gosto muito, no estádio, juntos, conversando, brincando, resenhando, abusando, dando opiniões a respeito do clássico e dos jogos e das coisas, né? E aquilo era legal. E aquilo era muito legal. Não vou dizer que com o advento da organizada, porque a organizada existe desde quando o mundo é mundo. A BAMO mesmo tem 45 anos. A BAMO é de 78. A Imbatíveis, eu não sei de quando é. Mas dizem que as coisas começaram depois que teve a Imbatíveis. Eu não vou dar esse... 97. Eu não vou entrar nessa seara, tá? Eu não vou entrar nessa seara. Eu vou entrar numa seara onde a gente, infelizmente, vive o futebol como... Alguns vivem o futebol como a barbárie. E essa barbárie, ela, como diria minha mãe, quando um não se comporta, todos pagam. Eu fui criado com o irmão adotivo. E, geralmente, quando meu irmão aprontava, ele se... Eu pagava o pato. E, geralmente, quando eu aprontava, meu irmão pagava o pato. E eu acredito, e é uma crença minha, que o Ministério Público tem toda a razão em não deixar as duas torcidas frequentarem o mesmo ambiente. Mas aí, eu vou dar uma de advogado do diabo, com todo o respeito, que o seu canal merece. Mas uma cidade que nem Salvador, que comporta um carnaval de milhões. Que tem um São João maravilhoso em várias cidades do interior, com muita gente. que tem festival da virada, festival Salvador, festival de não sei o quê, festa de não sei quem, festa de não sei aonde. Não comportar, ter policiamento e ter, como é que eu posso dizer, segurança, para que torcidas de futebol, adversárias, assistam o jogo na mesma praça, sem se matarem. Será que não há efetivo para tal? Será que é um problema apenas dos torcedores que são organizados ou não, ou dos marginais envolvidos dentro de ambas as torcidas? Será que a gente não tem um sistema de inteligência de polícia que possa mitigar esses erros e essas coisas dentro das nossas praças esportivas? E eu vou além, Alicê. Eu vou além. Será que eles desaprenderam como é que faz futebol de torcida mista numa cidade que nem a Bahia, onde já tivemos 140, 120, 110 mil pessoas dentro do estádio que foi a Fonte Nova? Com públicos grandiosos dentro do estádio de futebol, onde o torcedor baiano, que é apaixonado por futebol, tanto Bahia quanto Vitória, será que eles desaprenderam a fazer segurança pública? Ou será que a marginalidade, ela é desenvolvida a ponto de não permitir que se faça segurança pública no estado da Bahia? Eu fico me perguntando e pergunto à sua audiência, à minha audiência, ao Ministério Público, à polícia, à BEP, a policiamento de evento e a tudo mais. Vocês organizam carnaval. Claro, carnaval há suas intercorrências de violência, mas a cada ano acho que menos, tá, Alicê? Não sou frequentador do carnaval. Mas eu acredito de verdade que nós precisamos entender e ver como é que essas coisas funcionam para que ambas as torcidas tenham o direito de frequentar as praças esportivas. Eu sou contra, porque eu acho que a gente perdeu algo chamado maturidade de chegar e dispor as duas torcidas dentro de uma mesma praça. Porque existem marginais e que querem estragar a festa em todo canto. Tanto na torcida do Bahia, quanto na torcida do Vitória, quanto na torcida de um Palmeiras, de um Corinthians, de um Vasco, de um Flamengo, de um Fluminense, etc. Esses marginais estão aí. Mas será que a nossa inteligência na polícia, ela não está disposta a resolver esse problema? Ou a gente vai ficar só vendo a banda passar tocando Flores de Amor e achando que a gente não tem condição de trazer um clássico de torcida mista novamente em Salvador? É a minha pergunta. Para quem organiza o futebol nessa terra? Ah, mas você está sendo muito... Como é? Saudosista? Não. Eu vivi um tempo de torcida mista. Eu vivi um tempo que eu ia com os meus amigos, Vitória, pra Bavi. Eu vivi um tempo onde eu ia com os meus amigos mistos pra Bahia e Palmeiras, Bahia e São Paulo, Bahia e Corinthians, Bahia e Vasco, Bahia e Fluminense. Não tinha problema nenhum, Alicê. A gente não se matava, sabe? A gente voltava vivo pra casa. E rindo, e brincando, e curtindo, e sem se matar. O que eu acho que é mais legal, sabe? Ah, mas o que você quer dizer com isso? Quer dizer então que a gente não sabe fazer futebol? Sinceramente, a gente perdeu a essência. Eu acho que o torcedor baiano perdeu a essência. Se perdeu em algum lugar, sabe Alicê? E quando se perde, não tem mais como voltar, meu amigo. Consegue entender? O torcedor se perdeu. E quando ele se perde, não tem mais pra onde voltar. Por isso que eu sou contra a torcida mista. Porque a gente deixou a nossa essência pra trás. A gente desistiu. É como... Eu vou usar um exemplo triste, mas é como uma pessoa que tá no... E é um exemplo que eu vivi recentemente. É como uma pessoa que tá no hospital, em cima de uma cama, e que tem a possibilidade de viver, e que desiste. E que não quer mais viver.